Oi gente, estou aqui ao lado do Melk Zael Costa, o Melk que venceu o Shailan Werdambik no terceiro round. Primeiro eu vou começar falando da sua entrada, funk do Patinho. Pois é, né? Como é que foi isso? Assim, eu detesto essa música, para te falar a verdade. E só que eu passei o tempo todo ouvindo ela, porque como a minha esposa treina primeiro que eu, então eu tenho que levar minha filha para a academia para ficar com ela. E para ela não dormir no carro, eu tenho que colocar essa música. Aí quando o mestre pediu a música, eu falei, ah, uma música que faz sentido. Falei, vai ser esse negócio mesmo, porque minha filha ama essa música, escuta ela e ela fica pulando. Falei, vai ser uma homenagem a ela, então. Quantos anos tem sua filha? Três anos. Era para a gente fazer coreografia, mas o mestre não quis ensaiar. Quer fazer agora? Não tem problema. Ah, tá, 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 pulando, aí congelando, aí vai de novo, aí é isso. Muito bem, entrou com, com certeza sua filha, se estivesse dormindo em casa, acordou para te assistir. Ah, não estava. Com certeza. Agora fala um pouquinho da luta para a gente, porque você chegou a umas posições muito boas e aí ele meio que respondia meio rápido. Como é que você foi sentindo ali esses momentos, né, em que parecia que você ia crescer e de repente ele revirava? Então, na verdade, na hora que eu entrei, eu vi um armário de costas e falei, caraca, esse bicho está grande. Aí quando começou a luta, né, ele fez o jogo que a gente sabia que ele ia fazer, eu fiquei muito forte e muito compacto também. Então, eu falei, aí o mestre falou, ó, calma, porque geralmente eu sou muito afoito no chão, quero, não, calma, inteligência, não precisa. Então, mesmo a gente sabendo que ele estava perdendo o round, mas a gente estava na inteligência. Até que eu dei uma Kimura nele, eu fui e ele voltou com o mesmo braço e falei, tu é doido. Eu ia falar isso, teve a Kimura e depois ele te pegou no leg lock que você defendeu super bem também. É, não foi muito bem não, né, mas pegou, mas... Pegou? Estava muito bem encaixado? Encaixou bem, encaixou bem. Isso que aí o mestre Lobato tinha que passar uma técnica para mim de leg lock, né, de puxar o joelho. Então, na hora que eu consegui aliviar a pressão, eu falei, eu vou te matar agora, mas foi isso. Agora, como é que você viu a abertura ali para encaixar a finalização no terceiro round? Para falar a verdade, eu, a gente sempre busca passar no matalhão no pescoço, né. Só que aí na hora que, na hora que ele entrou, como ele é muito baixo, estava muito rápido para entrar de queda. Na hora que ele entrou com o capotejo para o lado, que eu vi que passou a perna, que eu puxei, eu vi... Eu falei, ah, tu vai ficar aqui mesmo. Levou o pescoço, levou tudo? Ah, foi com tudo, foi no solto, mas não. Parabéns pela vitória. Tem algum nome em mente, já consegue pensar em quando você quer voltar a lutar? É uma coisa louca, os pessoal não vão entender nada. Tipo assim, eu quero voltar, na hora que me chamar, eu estou pronto, né. Por curiosidade, vai ter dia 14 de setembro, vai ter UFC lá à noite, né, que por curiosidade é o dia do meu aniversário. E também, se não for, ele tem um cara que eu sou muito fã, é isso que a galera não vai entender nada. Eu sou muito fã desse cara e ele tem um astral muito grande, então se eu pudesse lutar com ele antes da... Ia ser uma honra gigante de lutar com ele antes de ele se aposentar, que era com o Clay Guida. Mesmo ele sendo a categoria de cima, não tem problema, porque é isso que a galera não vai entender. É porque eu sou muito fã desse cara, sabe? A energia que ele traz, assim, sabe? Uma lenda. É, não, uma lenda. Então, seria uma honra lutar com ele. É uma luta divertida da gente assistir também. Aproveita, ó, manda um recado para todo mundo que torceu por você. Pessoal do Brasil, minha esposa, meu amor, está aqui, a Aliança Filho está aqui, a Annalisa e minha bebê. Porto de Morre, minha cidade, beijo para vocês. Vou ter uma conversa com o Diogo e o Martim, porque toda vez ele fala o nome Bauru e é Porto de Morre. Mas é isso aí. Abraço, pessoal. O pessoal da FC Brasil lá, o André Lima, o pessoal que sempre está transmitindo aí. É isso, pessoal. Deus abençoe todo mundo. Galera, só mais uma coisa. Todo sonho é possível, pessoal. Eu sou a prova viva, eu falo que o meu público é criança e adolescente. Então, tudo que eu faço é para ser criançado, para mostrar que o mundo é belo, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então, abraço para todo mundo. Com certeza. E vem mais Dança do Patinho depois, né? Com certeza. Volto com vocês. Obrigado.